Olá! Você já conhece o café com o quê? Então não perca tempo! Hoje a poltrona está vazia, mas aqui ao meu lado teremos uma vez por semana um convidado para um programa de entrevista que aborda diversos assuntos de interesse dos alunos da FACOP. E você, o webespectador, pode interagir com a nossa equipe, nos enviando sugestões de entrevistado ou tema que gostaria que fosse discutido aqui no programa. Venha tomar um cafezinho com a gente, participar de um bate-papo descontraído e com muita informação.